É, certo. Deixa eu ver se eu entendi, seu Noel. O senhor quer que a gente construa e mobilie uma arca, é isso? É, é um projetinho aí que caiu na minha mão, né? E eu dei uma enrolada lá em casa, né? Tô encapando o caderno das crianças. Tive que levar minha mãe no hospital lá também, que tá com o joelho tudo ferrado. E tô fazendo crossfit, né? E o crossfit agora, antigamente, se malhava rapidão. Agora tem que ficar filmando, postando, filmando e postando. Aí, tá pago do dia, tá pago do dia. E aí, me enrolei água, bateu na bunda. Mas, olha, o meu amigo Moisés indicou vocês. Que trabalho que vocês fizeram na casa dele de veraneio, lá no Mar Vermelho. Nossa, aquela casa ficou muito boa. Cozinha pra cá, sala pra cá, garagem pra cá, quarto pra cá. Tudo separadinho, aquele corredor no meio. Ficou uma maravilha. Isso aqui são tiradas letras. Ah, entendi. Pelo que eu tô vendo aqui, são 5.237 quartos. Isso, a gente vai receber muitos hóspedes aí, né? Tudo casal. Então, pode enfiar cama de casal, puleiro de casal, piscina de casal. E se faltar cama de casal, pode enfiar uma chaise aí. Tudo MDF, vocês trabalham? MDF. Mas MDF é uma maravilha. Então, manda bala. Ah, tá certo. Temos uma cozinha industrial também. Isso, tem que ter espaço aí pra uns 1.500 micro-ondas, né? Que é pra esquentar a marmitinha low-carb da micharada. É que nós vamos fazer uma reeducação alimentar nos bichos lá. Principalmente aqueles hipopótamos lá, que tá fazendo muita bagunça. Entendi. Sala de pôquer com 200 mesas? É porque o projetista mandou tudo o projeto a lápis, né? Daí eu aproveitei, dei uma modificada, coloquei essa sala de pôquer aí. Mas é que pra bicharada dá uma distraída ali. Vai estar em alto mar, sacolejando de um lado pra outro ali. Então vai dar uma diversão pra eles. E minha filha já tá treinando os croupier. E olha, eles aprendem rápido pra caramba. São dois papagaio. Eles tão falando assim, ó, Royal Street Flash, Royal Street Flash. Aprende rápido, os bichinhos. Que curioso. Seu Noé, por que o senhor mesmo não faz esse projeto? É que... Eu não sou bom com madeira, sabe? Eu tenho medinho de enfiar a ferpa no dedo. Aí eu fico com esse medo. Deixa algum trauma do passado com uma outra vida minha lá, sei lá, nas cavernas, com o TACAP. Não sei explicar. É só uma curiosidade, quem que é o projetista mesmo? É Deus. E ele entregou pra pessoa errada, entendeu? E eu não podia recusar. Era Deus, né? Ele tava lidando. Devia ter dado pro Rodrigo Hilbert, né? Esse aí, nossa. Com uma mão nas costas, ó. Pá! Dois dias faz esse projeto aqui. Ainda põe toboágua, põe playground, põe sauna pra todo mundo. Ei, cara, cara é bom, hein? Com certeza. E só mais uma coisinha. Vocês entregam em uma semana? Uma semana? Pode ser umas semanas. Eu vou verificar o que a gente pode fazer pra te atender, seu Noé. Tá, e o pagamento pode ser em sal? Não. Ovelha, tosquadinha, limpinha, entrega na tua casa. Não. Cenoura, acabei de ter uma safra de sete hectares desse cenoura. Mas a cenoura desse tamanho, parece uns bambus. Não, infelizmente não. E tá bom, fazendo débito mesmo. Débito? Aceita? Pode ser. Maravilha, maravilha. Ai, meu Deus. Ai, ferro. Tu não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo. Desculpa, suspende tudo, viu? Olha, liga pra tua família, cara, e fala pra todo mundo ir pras montanhas. Fuja pras montanhas. Fuja pras montanhas. Montanhas? Meu Deus. Alô? Mãe? 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 Mãe?